Hoje nós vamos falar sobre inveja, então não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo pelas redes sociais. Bem, muitas pessoas confundem admiração com inveja. Admiração não significa querer o lugar do outro. Quem verdadeiramente admira a outra pessoa não quer tirar o seu lugar, mas sim aprender com ela e tornar-se tão qualificado a ponto de conquistar o seu lugar de destaque. Quem admira sabe que para um ganhar o outro não precisa perder, pois há lugar para todo mundo. Já o invejoso, este acha que para conquistar o que quer precisa que o outro libere o espaço. Abra sua vaga, então passa a torcer mais pela derrota do outro que esforçar-se pela sua vitória. Ah, e antes que eu esqueça, por favor não venha com aquele papo de inveja branca, pois inveja é um sentimento egoísta e mesquinho, não importando a cor com a qual queira pintá-la para fazer parecer com que seja algo não tão ruim. A ideia de querer amenizar a inveja tratando-a como inveja branca só pode ser coisa de quem vive uma vida sem cor ou uma vida acinzentada e sem graça. E o que o invejoso não sabe é que ao ficar querendo o que outra pessoa tem, na realidade ele está informando três coisas ao seu cérebro. A primeira delas é que acredita não ser capaz de conquistar aquele mesmo objetivo e por isso precisa torcer contra essa outra pessoa que já o conquistou. Em segundo lugar, transmite a ideia de carência, de quem acredita que somente poucas pessoas podem conquistar um lugar de destaque e por isso precisam lutar loucamente, umas com as outras pelos mesmos postos já ocupados. E por fim, está de forma inconsciente dizendo que não quer alcançar aquele objetivo, pois ao alcançá-lo também se tornará uma pessoa como aquela que ele passou a odiar. Entenda que você nunca terá muito dinheiro se você odiar as pessoas ricas pelo simples fato de serem ricas. Você não vai conquistar o relacionamento dos seus sonhos se você acreditar que outra pessoa conquistou porque precisou pagar por ele. Você não vai chegar a lugar de destaque considerando-se uma pessoa honesta e acreditando que quem já tem algum destaque só o conquistou por ter usado de meios não honestos para alcançar esta posição. Não faça isso com você mesmo. Entenda que na vida há espaço para todo mundo, pois cada um tem seus defeitos e suas qualidades. Não queira ocupar o lugar de ninguém, pois certamente não gostará quando o outro nitidamente demonstrar querer ocupar o seu lugar. Não tente vencer esperando pela derrota de outro. Vencedores não costumam invejar seus oponentes. Na realidade, os vencedores nem consideram ter oponentes. Eles focam apenas no que eles podem fazer por eles mesmos. Eles sabem que não vencerão uma corrida colocando o pé na frente de outro corredor para derrubá-lo, mas sim treinando dia a dia para que possam correr mais rápido. Tenha em mente que quando um vencedor encontra alguém que está acima dele, não o inveja. Apenas o admira e tenta aprender com ele. Tenta verificar como aquela pessoa chegou onde chegou e buscar formas de atingir o mesmo objetivo, mas com as suas próprias características e ferramentas disponíveis. Quem inveja se trava, pois acredita em competição, escassez e carência. Quem admira vai adiante, pois vê no outro a confirmação de que pode ir mais longe. E olha-o com respeito, tentando compreender o que o fez alcançar a vitória mais cedo, pois ele já sabe que há espaço para todos e que, cedo ou tarde, também vencerá. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Versão Brasileira Herbert Richards E aí Obrigado.